Vou caminhar de carro, viu? Vamos lá. Vamos lá, vamos iniciar mais um atendimento aqui com muito carinho e eu quero muito que você acompanhe. Nós aprendemos sempre com as dúvidas das outras pessoas. Vamos juntos? Quero muito que você acompanhe. Vamos lá, iniciando. Um, dois, três. Valendo, hein? Valendo. Vamos embora. Agora sim, hein? Agora sim, valendo, né? Tudo bom, doutor? Tudo bem, Fabio? Tudo bem, tudo bem, doutor. Feliz ano novo, viu? Muita paz, saúde, amor, felicidade, tudo o melhor dessa vida pra você, viu? Que o seu ano seja muito bom. Igual, igual, hein? Igualmente, viu? Eu sou um seguidor nato aí. Que legal. Já fiz a sua pós-graduação, tenho um livro, tenho tudo aqui. Que legal. E agora esse ano lançou a pós de uns campeão, hein? Uma pós bem bacana, hein? É, isso daí. Eu falo isso porque faz toda a diferença, né? Nós aprendemos o quê? Duas espécies de uns campeão na faculdade? É muito pouco, né, Fabio? É muito pouco. E aí esses cursinhos que cobram caro, porque agora tá cheio de vendedor de curso, né? Você vai ver nem advogado é, cartorário lá no interior. Exatamente. Eu fico abismado, porque quer ensinar você a ganhar dinheiro na advocacia e nem advogado é. Ou seja, ó, vou te ensinar a matar um dragão. Mas você já matou? Não, nunca vi. É, se entra no TJ, o cara tem um processo, né? É, agora tá cheio de espertinho, né? Tem cinco anos de advocacia, seis no máximo aí, já quer dar curso, já quer dar aula. Tudo bem, cada um faz o que quer, né? A gente nasceu pra ser feliz, eu não julgo. Tá fazendo algo ilícito, não tava fazendo mal. Mas o problema é ensinar errado, né? Dar dicas furadas, sem conteúdo e cobrar caro, né? Cobrar caro, é uma realidade, né? Exatamente, o doutor concorda 100%. É, muito picareta. Prometeu dinheiro, grandes honorários da advocacia, sucesso, os cargos, agora eles prometem 100 mil reais, 200 mil reais um ano. É tudo picareta. Nem advogado é. Picareta nato, né? É. Exatamente. Tá vendo assim mesmo. Conta comigo, você ganhou um amigo aqui, tá bom? Tô, beleza doutor. Eu tô entrando em contato aí com você, pra me dar uma luz, tá? Tá. Pra um cliente aqui no escritório, né? Enfim, querendo fazer uma situação, né? Um caso pra gente de uso campeão. Só que, eu tô analisando aqui, tô com muitas dúvidas, né? Então, vamos lá. Deixa eu te explicar, doutor. Esse cliente, ele morou com a tia desde 2007, né? A tia faleceu em 2018. Desde 2007. Mas a oportunidade do imóvel era da tia, né? Tá. Então, em 2018 ela faleceu, né? Tem uma certidão de óbito dela aqui. Após o falecimento dela, né? Os outros herdeiros, tá? Não herdeiros necessários, os herdeiros colaterais, irmão, sobrinho, etc. Entraram com uma ação alimentar, né? Por particular, uma ação alimentar. Tá? Tá. Teve a sentença em 2021. Inclusive, tá verbado na matrícula, né? A partilha dos bens. Inclusive, o meu cliente tem uma cota mínima, né? Dessa partilha, tá? Já ele está na última avaliação da matrícula do imóvel. E ele perguntou pra gente se existe alguma possibilidade de uso capião, né? Aí eu vou te explicar o cenário, doutor. Além dessa casa que ele morava, tinha uma casa no fundo que ele construiu. Tá. E hoje ele está morando em tudo, né? Desde que ela faleceu, ele mora em todo o terreno, né? Na casa da frente e na casa do fundo. E aí perguntou, Fábio, a gente consegue entrar com a uso capião? Eu sempre paguei tudo. As contas estão todas no meu nome. Só que ela faleceu em 2018. Só que em 2018, os herdeiros não perderam tempo e já entrontou para ela no nosso inventário. Então, eu até expliquei pra ele, né? Pra ver se a gente tinha uma posse precária, uma posse, enfim, a partir dessa parte do inventário. E eu não soube responder pra ele, doutor. Não, conta comigo sim. Hoje nós temos grandes novidades, né? O uso capião era muito preso, né? A gente tinha vários impedimentos, suspensões, ainda tem. Mas muita coisa aconteceu. Eu falo que o Superior Tribunal de Justiça nos ajudou muito. Porque a terceira turma, vários julgados importantes. Hoje cabe o uso capião de imóvel público, né? Então, é possível fazer o uso capião de imóvel público desafetado, uso capião CDHU, uso capião de imóvel que tem FTUZ, ou outro sistema, né? Também uso capião de terreno da marinha. E quando não dá pra fazer o uso capião, por alguma situação, dá pra fazer o uso capião do domínio útil, né? Então, muita coisa mudou. E dentro dessas mudanças, nós tivemos uma grande novidade que foi a possibilidade do herdeiro fazer o uso capião. O herdeiro pode fazer o uso capião. Então, basta ele ter a posse exclusiva e a gestão exclusiva, né? Então, o herdeiro, ele precisa ter o quê? A posse, o lance pacífico, o domínio, o herdeiro ou os herdeiros. E também o binômio, posse exclusiva e gestão exclusiva. Aí ele atinge o julgado, o recurso especial, que é conhecido, aquele 16, 38, 159, né? Do Superior Tribunal de Justiça. É possível. Agora, me fala uma coisa. Eu tô fazendo muito aqui no escritório o uso capião administrativo. O que é o uso capião administrativo? Nós temos três procedimentos. Os capião judicial, extrajudicial e o administrativo. O judicial, 98% dos casos, de cada 100 casos, 98% é judicial. O extrajudicial, venderam pra nós, que é maravilhoso, grandes honorários de advocacia, balena. Conversa pra poder dormir. Conversa de picareta pra vender curso. O extrajudicial, claro que a gente vai usar. Mas em poucas fações. Não que... Então, perfeito, né, doutor? É verdade, é verdade. Não, você já ganhou um amigo aqui, o doutor sabe disso. E a gente é sincero, a gente é pai de família. Estamos aqui pra brincar. Estamos aqui pra resolver ajudar o cliente e ganhar os nossos honorários com muito carinho e respeito. O honorário de forma correta. Ou seja, agora, o que os advogados estão fazendo por causa desses cursos idiotas aí? Eles pegam toda a documentação do cliente e jogam na mão do oficial do cartório, um tabelião, um escrevente. E fica ali seis meses, um ano. Aí depois o cliente começa a ligar reclamando pra advogada, advogada. E o cartório fala, não vou lavrar a escritura pública. O oficial não autorizou, né? O tabelião não autorizou. Ou senão, às vezes, até consegue lavrar a escritura, mas não consegue registrar. Ou seja, qual que é o caminho depois? É fazer os capiões judiciais. Olha que furada, né? Então, hoje, antes da gente chegar no uso capião judicial, que sempre vai ser uma alternativa complicada, porque não pode na cidade ter um cartório conservador, e a maioria dos cartórios são conservadores, também não pode ter litígio, não pode ter briga, não pode ter incapaz, não pode ser um tema polêmico. O cliente que nos procura já tem litígio, já tem iminência de litígio. Ou quando o cliente procura o advogado pra fazer o uso capião, já tem o quê? Já tem posse, o cliente tem posse, mas não tem prova da posse, né? O processo judicial do uso capião, a gente consegue instruir. Consegue marcar audiência de instrução ao julgamento, inspeção judicial, consegue pedir antecipação de uma perícia. Então, a gente consegue instruir. No uso capião judicial, a gente não consegue instruir nada. Você tem que levar tudo pronto, e nem sempre a gente tem tudo pronto, porque é de costume do brasileiro, né? É uma realidade. Mas, dentro desse cenário do uso capião judicial e extrajudicial, surgiu o uso capião administrativo, que pouca gente fala. O uso capião administrativo não é o uso capião extrajudicial. Muita gente confunde, livros confundem, vários livros confundem no assunto. Quando eu falo de uso capião extrajudicial, equipara-se a remurbe. A remurbe, regulação fundiária. Eu faço um requerimento, dependendo do município que eu estou advogando, eu faço um requerimento seguindo os requisitos da petição inicial, 319 do Código de Processo Civil, e vou pedir ao município, com documentos anexos, que o município defira o pedido, ou emende, peça para emendar com alguns documentos. O município, eu vou protocolar isso, na Comissão de Regulização Fundiária, tem que ter, obrigatoriamente. Infelizmente, o Brasil é um país problemático, né? Então, tem município que não tem ainda, ou tem município que tem de fachada. Mas, se eu tenho certeza que o município tem uma Comissão de Regulização Fundiária, e dá para descobrir isso ligando, tendo acesso a informações daquele município, a gente consegue fazer a remurbe. Faz o requerimento, conforme a petição inicial, vai ter fato, fundamento e pedido. Nós vamos pedir o deferimento para que seja expedido, com base na posse, posse, mas pacífica, queremos dono, que seja expedido uma certidão de regulação fundiária. Se for definido esse pedido pela Prefeitura, pelo município, pela Comissão de Regulização Fundiária, nós vamos pegar essa certidão de regulação fundiária e vamos fazer o quê? Tentar registrar, via requerimento, prenotação, no cartório de imóveis. Tem cartório de imóveis que registra com mais facilidade do que uma escritura pública de uso capião mal feita, que está cheio. Esse, os capôs administrativos, está durando aí, em média, três meses o procedimento. E ninguém fala na internet, o pessoal não fala isso. A cidade, quando tem uma comissão de regulação fundiária, é uma ótima oportunidade do doutor regularizar dessa forma, entendeu? Tá, então, eu não sei se tem que é Ribeirão Pires o imóvel, tá, doutor? Então, assim, aí mesmo tendo essa oposição dos herdeiros em 2018, né, porque ela faleceu em 2018, então a oposição foi em 2018 com a abertura da ação, né? Inclusive, eles estão cobrando até aluguéis, né, tem uma outra ação aí que ficou de cobrança de aluguéis para o meu cliente. Então, mesmo assim, eu poderia fazer esse requerimento administrativo para passar para o nome dele? Eu faria as duas coisas. Como nós temos uma situação já de litígio, iminência de litígio, eu faria o uso capião. Importante fazer o uso capião judicial. Por quê? Porque o doutor, se o doutor ficar esperando tentar a reúrbe, o uso capião administrativo, ele não conseguir, às vezes o cliente começa a pagar aluguel, perde a posse, aí ele poderia falar, ó, doutor, que é culpado. Então, para evitar isso, o que eu gosto muito de fazer em situações igual ao do doutor, que tem iminência de litígio, tem confusão no meio? Eu cobro os honorários para fazer o uso capião. Hoje, o uso capião custa em média, o valor mínimo, de 10% a 20% da tabela da UB, que é o valor de imóvel, né? De 10% a 20% do valor de imóvel. O valor mínimo do escritório do uso capião aqui, cobrado aqui no escritório, é R$13.500. Então, o cliente, quando chegar aqui, pessoa física, é R$13.500 normalmente. 30% de entrada, o restante parcelado. E aqui a gente não tem segredo, porque eu quero o teu bem, e a tabela da UB, o doutor sabe, né? É uma tabela muito mal feita, sem vergonha. Na minha opinião, a tabela da UB, acho que tinha que ser unificada do Brasil todo, né? Não desse jeito que é, cada estado tem a sua. Você pega o divórcio, hoje em janeiro é R$3.000, em São Paulo já é R$5.000, no Pará é R$1.000. É muito louco, né? Não tem lógica. Ou seja, deveria ser uma tabela única e um máximo e mínimo, né? Acho que ajudaria muitos advogados. A tabela da UB de cada estado, normalmente, ela fala o quê? Que o uso capião deve ser cobrado de 10% a 20% do valor do imóvel. O valor venal, o valor de comércio, o doutor que vai apurar. Mas hoje, os valores do mercado mesmo, é de R$13.500 até R$20.000. Esse é o valor, dependendo do valor do imóvel. Salvo exceções, imóveis é um grande valor, né? Nesse caso, o que eu faria a proposta para o cliente? Vamos fazer o uso capião judicial, porque nós precisamos da Suma 237 do Supremo. Nós precisamos usar esse uso capião para ganhar, para transformar a posse em propriedade. Mas nós precisamos, mais que tudo, usar esse uso capião como matéria de defesa. Nós vamos, conforme a Suma 237 do Supremo, nós vamos usar para defender o nosso cliente. Contração de arbitramento de aluguel, reivindicatória, ação e integração de posse. O que vem, nós vamos fazer a contestação. Mas vamos usar o uso capião como matéria de defesa, conforme a Suma 237. O uso capião, dá até para a gente defender imóvel de leilão. Muitas vezes, já aconteceu aqui no escritório, distribuímos uma ação de uso capião e pedimos a averbação para o monitório. O juiz, a juíza já definiu, em várias situações, em lugares diferentes, a matrícula ficou suja, porque constou uma averbação de uso capião e andamento. O que aconteceu? Foi para o leilão, ninguém arrematou. Ninguém arrematou porque o investidor que olha a matrícula do imóvel e vê que tem uma averbação, ele fala, opa, isso é uma furada, isso é fria. Eu não vou arrematar o imóvel que tem uso capião e andamento. Então, desmotivou. Então, indiretamente ajudou. Aqui, o uso capião que o doutor vai fazer, vai ajudar no que sentido? Vai ajudar no sentido de criar uma tese de defesa. Ou seja, o que bater, reintegração de posse, reivindicatório, emissão da posse, arbitramento de aluguel, extinção de condomínio. O doutor consegue, em qualquer dessas ações, pedir a suspensão do processo até que seja julgado o uso capião. Entendeu, doutor? Perfeito, doutor. Aí, no caso, doutor, me tira uma dúvida da posse. Ele morava com a tia, ele cuidava da tia. A tia era muito idosa desde 2007. As contas estão desde 2012. Só que ela faleceu em 2018. A posse dele exclusiva é a partir de 2018 até a data de hoje. E aí eu peço para somar a posse enquanto está durando o processo. Isso. Seja isso ou já entrou com a posse dele desde 2007. Eu faria o quê? Tem muita coisa na internet também. Ah, qual é o prazo da contagem da posse do herdeiro? Nós sabemos que tem juízes que pensam o quê? Ah, a sua posse, a partir do momento que você tem a posse exclusiva. Mas são poucos juízes que pensam assim. Não é a lógica. Posse é posse. Posse é uma situação efetiva. Eu moro com a minha tia desde 2007. Se eu tenho mais de 18 anos, eu faço posse. Então, eu posso fazer os campeões no meu nome e alegar a posse desde 2007. Porque eu tinha a posse de fato. Eu tinha uma conta de água ou de luz. Ou uma conta de consumo internet. Essa história que a gente só pode contar a partir do momento que a gente tem a posse exclusiva, está errada. Poucos juízes que pensam dessa forma. Porque se você for pensar, o que interessa é a posse. Seja direta, indireta ou alternada. Então, eu usaria o quê? O início dessa posse desse cliente seria a partir de 2007. Porque ele já morava lá, né? E já tinha 18 anos, não tinha? Sim, sim. Inclusive, ele construiu a casa do fundo também. Ele tem as notas, ele tem a fotografia. Tem tudo o que ele fez lá na casa da tia. A tia era uma idosa. Ele cuidava. Ele tem um aldo, né? Que cuidava dela. Praticamente, ele cuidava da casa, né? A matrícula estava no nome dela, mas ele cuidava da casa. Olha que legal. Então, eu consigo, doutor. Uma uso campeão extraordinária. E pediram uma suspensão no processo de locação. Posso mais ou menos me dizer assim? Pode, pode. Orienta o doutor a fazer o quê? Faz o uso campeão judicial extraordinária, 1238 do Código Civil, mais enunciado 492. Fez o uso campeão? Distribuiu. Tem a suma 237 lá dentro. Na contestação, ou fora da contestação, o doutor pede a suspensão de uma ação possessória, uma apetitória, ou de arbitramento de aluguel, extensão do condomínio, até que seja julgado o uso campeão. Então, em paralelo, se o cliente tiver condições financeiras, o doutor pode ir atrás da reúrbica. Tem prefeitura que faz online. Tem prefeitura que é... Isso é feito de forma física, né? O cliente vai ter que acertar esses honorários. O valor desses honorários também é tabelado de 10 a 15 mil reais, né? É um valor um pouco menor, porque é administrativo. Mas o cliente tem que saber que é um outro processo. E aí o cliente vai falar assim, ah, doutor, tenta reúrbico primeiro. Tenta reúrbico ou uso campeão administrativo primeiro. Mas nesse caso não dá. A gente não pode largar o uso campeão porque nós vamos usar ele como matéria de defesa. O cliente pode falar assim, ah, então faz só o judicial. Deixa o outro. O certo é tentar o outro, porque talvez a reúrbico ou uso campeão administrativo a gente consiga regularização do imóvel em três meses. Então, se tiver condições financeiras, compensa o cliente pagar esses dois honorários de serviços diferentes, porque vai entregar o resultado mais rápido, né? E tem que avisar. Pode ser que não deu certo a reúrbico. Ah, se não deu certo a reúrbico, então perdi dinheiro? Não. Nós vamos pegar o resultado da reúrbico, a resposta do município, em relação a reúrbico, o uso campeão administrativo, e vamos juntar no uso campeão judicial. O juiz vem informar a importância desse uso campeão, porque já foi feita a tentativa de reúrbico e foi indefinida. Então, o uso campeão é a única forma de regularizar esse modo. Ou seja, você consegue ainda turbinar o interesse de agir no processo. Entendeu? Perfeito, doutor. E assim, se eu não achar essa comissão nesse município de Ribeirão Pires, eu consigo fazer essa administrativa de alguma forma? Consegue, consegue. E tem uma notícia boa, viu? Já deu certo algumas situações de alunos, né? Eu não cheguei a fazer reúrbico aí. Mas vários alunos já fizeram da pós-graduação e conseguiram resultados positíveis, né? Foi expedida a certidão, conseguiu regularizar. Então, se o cliente tiver condições e entender bem o contexto, aceitar pagar os honorários de um trabalho bem feito do doutor, é importante fazer, doutor. Na verdade, onde o doutor vai protocolar isso? Vai protocolar na comissão de realização imobiliária. ou comissão de reúrbico, tanto faz. Pode ser físico ou digital. Lá é físico, viu, doutor? Lá é físico. Comissão de reúrbico, aí eu vou ver. Ribeirão Pires. Protocola, né? Tem que ser a comissão de realização imobiliária. Ou seja, com muito carinho e muito respeito, o doutor, de forma muito honesta, tem dois serviços para vender para o cliente, né? Dois serviços corretos, baseados na verdade, né? É, não, ele está desesperado, ele está disposto a pagar o valor. Eu já tinha falado dessa média do uso campeão, a gente comprou até 15 mil para fazer esse processo, né? Enfim, mas antes de fechar o contrato, eu prefiro falar com você aí, doutor, para a gente, para tirar algumas dúvidas, né? Para não entrar com uma... Claro. Para não protocolar algo fora da curva, né? E, doutor, eu tentaria falar, o cliente, se ele aceitar, essa reúrbica tem grandes chances de dar certo. Se não der, não é perdida, porque é uma boa fundamentação no uso campeão. E, doutor, a verdade é uma só. Muita gente fala, né, em uso campeão extrajudicial, muito é falado em uso campeão extrajudicial, que é rápido, que é isso, que é aquilo, grandes honorários, e é uma baboseira tremenda, né? E o doutor sabe disso, quem atua na área sabe, que o cartório não faz registro dos campeões extrajudiciais, a maioria, né? Ou o cartorário, o tabelhão, não faz a escritura pública, ainda existe um preconceito, ainda existe uma má vontade, ainda existe falta de treinamento, atualização, é uma realidade, né? Ainda existe a alegação que o cartório alega isso, tanto o registrador como o tabelhão, que é uma remuneração muito baixa com uma grande responsabilidade. É isso que eles falam, né? Então, eu não sei de onde tira essa advocacia extrajudicial, o uso campeão administrativo é uma advocacia extrajudicial, mas com muito mais carinho e respeito. De cada 100 casos de uso campeão, 98 é judicial. Ah, sobrou dois, dois é extrajudicial, é mais fácil esses dois serem reúrb, dependendo da cidade. Não, com certeza, eu tive dois casos, doutor, no passado, a gente tentou extrajudicial, tentou no cartório, aí chegou na parte final, a gente não conseguiu e teve que protocar a lavação, ou seja, perdemos tempo, né? É. E aí perde tempo, às vezes o cliente fala, ah, não, você enrolou seis meses, aí eu vou pra outro, outro advogado, outro advogado, eu vou tentar na edição da CUL. Você perde tempo, perde dinheiro, fica nervoso, tem prejuízo financeiro, não só o cliente, mas o advogado e também a advogada, né? Mas por quê? Por causa desses groselhos, afinal, falam besteira na internet, caixa preta, caixa azul, caixa amarela, colorida, meu Deus, grande zonor na advocacia, faça meu curso e ganhe 10k. Agora promete dinheiro, hein? Os advogados deveriam começar a entrar com a ação, ó, a perda de uma chance, ele ensinou coisa errada, né? É, exatamente, exatamente. Perfeito, doutor, me esclareceu bastante, amanhã eu vou fazer isso, né? Amanhã vai ser um longo dia de trabalho, vou fazer essa petição aí, vou fazer essa defesa, vou procurar ir atrás aqui da Unurbi e vamos tentar, vou tentar ajudar a Unurbi. Parabéns, doutor, um trabalho maravilhoso, o doutor trabalhando com essas duas, né, duas estratégias, tá entregando o que pode ser feito, o melhor resultado útil, por isso o cliente merece sim, tem que entender que o doutor merece receber os honorários, são honorários separados, são serviços separados, mas o doutor tá fazendo tudo o que pode fazer. Parabéns, doutor, pela cabeça boa que o doutor tem, viu? Obrigado, doutor, em breve aí, e tô matriculado aí na sua outra pós-graduação aí de vocês. Legal, legal, eu fico muito feliz, ganhei um amigo pra vida, tá? Obrigado, meu doutor. Fica com Deus, um abração. Um abração, tchau. Tchau, até mais, tchau. Tchau, tchau. Tchau,